Fala meus queridos, como que vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E hoje eu vou mostrar pra vocês 7 sets aqui, 7 sets é boa 7 rolepitches, 7 né, que são os secretos que você pode encontrar em Hogwarts Legacy Tem roupas ali que são extremamente legais e massas de se usar Então nós vamos falar delas aqui Antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve no canal E lembrando que a nossa boxe com tema de Dark Souls já está aí disponível com blusa, acessórios, bonequitos e ímãs de geladeira Então garante a sua, é o primeiro link que tá aí na descrição E vambora Vamos começar pegando o primeiro manto aí, que é o set do autêntico historiador É um manto muito bonito, por sinal E foi uma das primeiras quests que eu fiz no jogo, inclusive Basta você ir para a sala de feitiços Que você vai encontrar um personagem chamado Arthur Plumlee E ele vai te dar um mapa do tesouro pra você descobrir dentro de Hogwarts Para descobrir onde está, basta você viajar para a torre de defesa contra a arte das trevas E você vai chegar no segundo, acho que é o segundo ou terceiro andar ali Que tem tipo um dinossauro, que se mexe em uma estátua de um dinossauro E você vai seguir nas escadas atrás dele Subindo toda esta escadaria aí Você vai encontrar um retrato com uma alavanca em cima Onde você pode usar o áquio para poder puxar E assim você consegue fazer ali esta quest E pegar consequentemente o set autêntico historiador Agora temos aqui uma parte mais ou menos que dão 3 sets diferentes Mas requer que você faça 3 coisas diferentes Que é descobrir 3 segredos dentro de Hogwarts E você vai ganhar 3 sets com base nisso O primeiro set é o set de detetive Que não é muito bonito né Mas os dois próximos são bem interessantes Primeiro vamos pegar o do detetive Bem, para pegar o detetive a gente precisa procurar os segredos de Hogwarts Para isso a gente vai para o salão principal E vai ter ali o pátio do viaduto Neste pátio, nesta ponte A gente vai ter que descobrir um puzzle que tem ali Que basicamente a gente vai ter que interagir com os negócios com fogo Coloca fogo e interage com eles Que eles vão simplesmente mostrar um número embaixo Você pode girá-lo Para saber qual é a sequência correta Basta você olhar ali no chão né Vai ter tipo um esgotinho Onde ele mostra o símbolo e o número relacionado a este símbolo Então o triângulo ali com os risquinhos é 1 E o círculo é 2 E basta você modificar ali os números relacionados com os desenhos Feito isso você vai abrir um buraco embaixo dessa ponte E lá no final você vai pegar ali um item E um item lendário também inclusive E consequentemente vai descobrir um segredo de Hogwarts E aí você vai liberar este primeiro set aqui Que é o set de banho do detetive Para você resgatar esse set Caso você não saiba Você precisa ir em desafios Você vai em desafios Exploração E lá embaixo vai estar Desvende Segredos de Hogwarts E o primeiro já vai estar desbloqueado para você A segunda que nós vamos pegar É o Frank de Alfaiataria E se você está notando aí Este é exatamente a mesma roupa que o diretor de Hogwarts usa E eu acho essa uma das roupas mais bonitas que tem no jogo Eu acho muito estilosa Para a gente poder pegar esta roupa em questão A gente vai precisar ter aprendido a magia glacius Que a gente ali pode congelar as coisas Você deve aprender isso para metade do jogo mais ou menos Tem uma quest que você pode aprender essa skill E aí feito aí aprendendo essa skill Você vai viajar para a ala sul Para o pátio da torre do relógio E aqui a gente vai resolver mais ou menos um pequeno puzzle O relógio ali Ele possui alguns símbolos Que está relacionado Aonde a porta vai abrir No caso da primeira porta Você consegue ver que ela vai estar querendo abrir Quando o relógio passar ali no momento Mas vai esperar o relógio olhando de frente para ele Todo para a esquerda E aí você vai conjurar o glacius E a porta vai se abrir Você então vai subir para uma porta que está logo atrás ali de você Você vai precisar do Alohomora para poder abrir E vai dar sequência a quest Neste andar mais de cima Vai ter outra porta trancada E aí basta você olhar os desenhos E relacionar o desenho com a porta que está ali ao lado E aí você vai usar o glacius no momento que o relógio passar por este desenho O mesmo vai ser feito subindo no próximo andar que tem ali Vai ter uma outra entrada E você vai também fazer o mesmo esquema Vai ver a porta Tem ali identificar a porta Identificar o desenho E usar o glacius E por último A gente vai subir mais um andar Onde vai ter Antes dos andares vai ter uma porta Que é a porta que você vai querer abrir Você vai ver o desenho dela E depois você continua subindo o andar E aí você vai ter que ativar De acordo com o desenho glacius E você vai ter aberto todas as portas Feito isso Você vai concluir o segundo segredo de Hogwarts E finalmente você vai conseguir o set do diretor Que é uma roupa muito bonita E por último Aqui nessa questão de explorar Hogwarts A gente vai desbloquear este set aqui Que as vestes foram mais elegantes E se você talvez não falhe a memória Sim, é a roupa que o Rony usa Lá no festival Tribruxo Ele reclama Que eu acho que é da tia avó dele Alguma coisa assim É exatamente o mesmo traje Eu achei maravilhoso isso aqui Esse aqui vai ser mais difícil pra pegar Porque você vai ter que resolver o terceiro segredo Entretanto o terceiro segredo Você vai conseguir resolver apenas Após ali você progredindo na quest principal Porque ele faz parte da quest principal Isso porque existe um momento da quest principal Que não vou dar spoilers Mas que você vai conseguir acesso Ali você vai visitar a sala do diretor de Hogwarts E nesta sala Exatamente explorando esta sala Você vai conseguir ali uma chave Mas pra conseguir essa chave Você vai precisar ter o Alohomora No nível máximo E já tem um vídeo aqui no canal Mostrando rapidinho como tu fazer a quest do Alohomora E como tu pegar logo a Alohomora No nível máximo Feito isso você vai pegar uma chave E depois você vai voltar da sala do diretor No mesmo corredor da entrada Vai ter uma sala oposta ali E que onde você vai poder colocar esta chave E aí sim Você vai ter descoberto mais um segredo de Hogwarts E você vai pegar esse trajezão aí do Rony Weasley Que é maravilhoso Muito bom Pois é maluco Você vai virar simplesmente O Assassin's Creed Olha que coisa massa Esse set é muito legal Principalmente utilizando o capuz Combina muito E é com certeza uma ótima referência A Assassin's Creed E é até bem tranquilo pegar este set Entretanto Você vai ter que ter a magia Ack E a magia de pulso já aprendidas A Ack, assim, são duas magias até Que é tranquilo Você pega até que bem no começo Pra isso você vai para a sala de feitiços E lá na sala de feitiços no cantinho Vai ter uma NPC Que ela vai contar sobre esta pessoa Que dominava os feitiços do depulso Que inclusive é a mesma pessoa, a Herodiana Que é dona deste set E ela vai falar que existe uma câmara lá E que você pode pegar a roupa dela E aí, né, você vai a caça desta roupinha Ela fica na localização também Na torre de defesa contra a arte das trevas No primeiro andar, lá embaixo Você vai encontrar um quadrozão Onde você vai usar justamente o depulso Que é pra poder abrir esta área Não adianta tentar sem falar com a menininha Eu tentei, tá? Só vai ativar ali o lugar pra depulso Quando você ativar a quest E lá dentro, né Você vai resolver uma série de puzzles Que basicamente é usar o Ack e o depulso Pra poder deslocar blocos E chegar do outro lado E são três provas no total Cada prova te dá um pedaço do set Um dá o traje O outro dá a parte de cima A capa, né E o outro dá o elmo E a capa você pode fazer de Assassin's Creed Caso, se você não saiba Veste-se que tem capuz Se você for ali no traje, né Passar ali por cima E clicar no triângulo Colocar capuz Você pode alternar Entre capuz ou não, tá? E aí é a forma de você colocar o capuz É, eu só descobri isso 30 horas depois E aí, pegando Você pode voltar, inclusive, nela E o engraçado é que eu voltei nela vestindo a roupa E ela falou que adoraria ver a roupa Eu falei que só mostraria a roupa pra ela Se ela me desse dinheiro Ela aceitou Mesmo estando vestindo a roupa na frente dela E ainda ganhei o dinheiro Então, peça um dinheiro pra ela, inclusive Que você vai ganhar uns galeões aí E, cara, é muito da hora Esse daí é um dos sets mais épicos aí do jogo Na moral Outro traje E não menos importante É o uniforme de relíquia Da sua casa No caso aqui, a minha É da Corvinal E cada casa tem o seu set de relíquia Com um símbolo nas costas diferente É um set muito lindo Relacionado às casas Ele ainda tem um detalhe Que quando você usa magia Ele brilha Então deixa as coisas muito mais legais E aí, né Pra você pegar, entretanto Você vai precisar coletar Aquelas chavezinhas que ficam voando Né Você vai pegar essa sidequest Você vai coletar 16 dessas chaves E depois você vai no baú da sua casa Pra poder pegar Eu não vou mostrar como pegar as 16 Mas vou deixar aqui Na descrição O vídeo de um amigo meu Do Kalil Lá do GamerLil E ele fez ali essa quest Passo a passo Completa Bem mastigadinho Então Vá lá E pega lá Essa roupa Porque ela é muito da hora E muito linda, cara Todas as casas ali São muito bonitas E por último Nós temos o traje de quadribol Cara Não tem quadribol no jogo Mas esse traje de quadribol É muito legal E muito da hora Tá Entretanto Tem duas formas Tem a forma mais fácil Que você vai pegar Apenas o traje Né E o capacete E tem a forma mais complexa Que você vai pegar A capa E a luva Mas né Eu recomendo você Inicialmente aí Deixar isso pra depois Fazer apenas a parte Do traje E do capacete Por que? Você vai ter que fazer Desafios Que é pousar Em 20 né Se você quiser todos Em 20 locais Que você pode Ali pousar Quando você está Voando Que são Ali as plataformas De pouso E Pra você pegar O set Ali O traje Você precisa só de duas E o capacete Você precisa de mais quatro Então são só seis Plataformas de pouso Os outros dois Né Você vai precisar Pegar tipo até 20 Plataformas de pouso Somando tudo Que seria muita coisa Mas por que Que eu não recomendo Pelo fato De que É O que você ganha Né É a capa ali De capitão de quadribol Na verdade Tem outra capa de quadribol Que você ganha Só que ela tem um detalhezinho Um pouquinho mais diferente Que simplesmente Ela não tem aquele Aquela espécie de armadura Uma proteção Pra quem está jogando quadribol Mas é muito parecida E essa aqui você consegue Simplesmente em set Loja Explorando o mapa Né E quando você consegue um set O visual dele Vai pro seu inventário E tem essa E tem outra que eu consegui Que eu não lembro também Que foi a veste de quadribol Foi explorando também Com sets normais Que também fica bem da hora E combina Então Não recomendo você pegar Outra capa A não ser que você tenha gostado Muito dela Só que Pra você pegar Tu vai ter que ir no mapa Até lá embaixo Mas eu vou deixar aí Os prints Tá Com todos os pontos Onde você pega Onde você pousa Em cada plataforma ali Você tem que descer da vassoura Pra pousar E aí Você vai pegar O set De quadribas Beleza É um set que eu achei Bem legal Bem bonito Principalmente quando tu tá voando Na vassoura Ele é muito da hora De usar Tá E meus queridos É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau Tchau